Lá na frente, tá a Luana, vamos ver o que ela tá fazendo ali. Ó pessoal, uma dica aqui pra vocês, uma ferramenta excelente que eu comprei, comprei pelo Mercado Livre e tô gostando demais. Esse aqui ó, esse cortador de ferro aqui ó. Coloca o ferro ali dentro ali, corta 5, 6 ferros de uma vez, ele corta ferro estribos 6 milímetros, ferro 8, até 3 oitavos, tá? É uma ferramenta relativamente barata, com relação ao benefício, não faz barulho nenhum, fica aquele barulho cedo, sabe aquela coisa? Então ela é muito silenciosa, corta aí que é uma beleza. Super indico aí pra vocês. E aqui ó, tá ali o formato do estripo, quem tá dobrando o estripo, olha aqui. E aí, o que você tá fazendo aí? Mostra, fala aí pro pessoal, deixa eu te dar aqui o fone. Então pessoal, na verdade esse aqui eu tô terminando, mas eu vou dar uma paradinha na gravação que eu quero mostrar pra vocês desde o começo. Tá aí pessoal, ó, a Luana dobrando o estribo. Tá aí ó, um exemplo pra muita marchaiada aí, né? Que não dá conta de colocar um prego na parede, dá conta de trocar uma lâmpada, trocar um bujão de gás. Tudo que vai fazer, tem que chamar outro macho pra fazer, né? Então tá aí, a Luana aí, dando um exemplo pra muito homem e pra muita mulher também. Olha só. E ela dobra ali numa perfeição, numa técnica que muitas vezes é melhor do que eu. Ela olha cada detalhe. A diferença da mulher na obra é justamente essa, que a mulher, ela normalmente, né? Normalmente a mulher, ela costuma ser mais detalhista, né? As coisas saem mais perfeitas. Olha aí ó, muito legal. E não precisa de muita força pessoal, porque a alavanca aqui, por si só, quando a gente pega no final da alavanca, ela por si só já exerce aí uma força, né? A questão de física, né? Então olha lá, a facilidade que ela dobra. Tá aí ó, pra quem acha que é complicado, quem acha que não dá conta, que precisa de anos e anos de experiência. Olha aí ó, ela vai mostrar aí, olha só. Perfeito o estribo dela. Tá aí o exemplo, viu pessoal? Quem quer, consegue. Lu, quem não quer... Inventa a desculpa. Tá vendo aí, né galera? Essa mulher é forte, menina. Essa mulher é o Hulk. Essa mulher é a Diana da Liga da Justiça. Essa mulher é uma Xena. Quem mais? Aquela outra mulher passarinho? Não, mulher gavião. Mulher passarinho, essa foi boa. Aí ó, quanto que é fácil ali cortar o ferro? Quase demais. Gente, essa mulher aqui numa obra aqui, viu? Vale mais que 10 serventes, viu? Essa mulher é corta ferro, essa mulher é do obstrebo. Essa mulher é atrás de tijolo. Rapaz, vou te contar uma coisa, viu? Só não mexeu com massa até hoje aqui. Mas fora isso... Ali ó. Para aí, está tudo certo, hein Lê? Está tudo certo, hein Lê? E a riqueza de detalhes ali, ó. Na submedida. Vai lá. Pronto. Cortou. Ferramenta é boa ou não é, Lu? Nossa, é excelente, viu? Qual que é a vantagem de usar essa ferramenta aí? Olha, eu penso que é barulho, né? Porque eu não preciso ficar usando aquela máquina que faz barulho, que é a cadeira. É segura, porque esse aqui, né? Quem que vai colocar o dedo aqui para poder... Precisa de energia para isso aí? Não precisa de energia. Não gasta energia, não faz barulho. Faz força? Não faz força. Agora, com a mão só, pode? Vai. Cortou. Cortou. Falou, pessoal. Valeu, gente. E aí, gente. . Meio.